Termina amanhã o prazo para o cadastramento biométrico em 15 cidades das regiões Oeste, Noroeste e Paulista. Os cartórios de Aparecida do Oeste, Aspásia, Buritama, Lourdes, Marinópolis, Mesópolis, Palmeira do Oeste, Paranapuã, Planalto, Santa Albertina, Santa Salete, São Francisco, Turiuba, Urânia e Zacarias vão estar abertos a partir das 9 da manhã para atender quem ainda não cadastrou as digitais. Quem não fizer o cadastramento vai ter o título cancelado. Sem o título a pessoa não pode abrir conta em banco, nem fazer a inscrição em concursos públicos e nem casas populares e também pode ter benefícios cancelados como o Bolsa Família. Então para fazer o cadastramento é preciso levar um comprovante de residência e um documento com foto. Então não perca esse prazo.